Beleza galera, seja bem vindo a mais uma aula e antes de começar essa aula aqui que vai ser muito especial eu quero dar um recado, se você tiver vendo esse vídeo aqui em tempo real, hoje é terça-feira dia 12 amanhã quarta-feira dia 13 às 8 horas da noite vai rolar uma masterclass gratuita sobre mixagem onde eu vou ensinar o passo a passo que eu utilizo para fazer as minhas mixagens sem frescura e mesmo sem frescura, essas mixagens que tem me permitido lançar por grandes labels como a Zenon Records, a Weapon Records que são labels absolutamente críticas na questão de qualidade e eu vou ensinar o passo a passo que eu utilizo em todas as minhas tracks sem nenhum tipo de frescura, então eu vou deixar o link abaixo desse vídeo aqui, você já clica lá, se inscreve nesse webinar que é gratuito e não deixa de se inscrever no canal aí também para você não perder nenhuma novidade porque você está ligado que os vídeos são pesados, os conteúdos aqui são pesados, eu não fico lançando vídeo toda hora mas quando a gente lança é conteúdo aprofundado, pesado para fazer a diferença para você e hoje eu vou te ensinar aqui tudo que você precisa saber sobre compressores quase tudo que você precisa saber sobre compressores e não tinha para quem perguntar então eu vou te ensinar alguns macetes, muita gente até entende ah, já entendi o que é o compressor já entendi os parâmetros, ataque, release, threshold, sei lá, miss, sidechain entendi essas parâmetros, mas não sei usar não sei quando de fato eu utilizo isso na minha música então hoje tudo isso vai ficar mais claro aqui para você firmeza total antes da gente começar então eu preciso que você entenda a gente precisa nivelar o conteúdo aqui, o conhecimento de todo mundo para não ficar nenhum gap de informação primeira coisa a arquitetura do compressor o compressor ele é um cara que ele foi desenvolvido, não sei para que eu estou com esse fone aqui é um cara que foi desenvolvido para que? para atenuar o volume basicamente o que o compressor faz é isso ele vai atenuar o volume imagina que você tem um sinal de áudio e aí você pega o seu fader lá de volume em alguns momentos você abaixa, sobe você faz assim isso é o que o compressor faz essa é a característica mais simples de um compressor ele foi criado para isso como se fosse uma automação no volume é isso que ele faz porém, existem várias particularidades eu posso subir esse volume rápido e descer rápido eu posso, quer dizer, descer e subir rápido eu posso descer ele devagarzinho e subir devagarzinho eu posso subir de uma maneira mais descer de uma maneira mais intensa eu posso descer só um pouquinho então tem várias particularidades de um compressor que permitem que a gente utilize este plugin, essa ferramenta com uma eficiência muito grande e com o potencial de criatividade então todas essas características do compressor nos permitem exercer, desenvolver a nossa criatividade para o seu uso dentro da nossa DOL do nosso software de produção você precisa entender eu não quero entrar em detalhe muito técnico aqui porque eu também nem manjo tanto dessas partes de técnica de engenharia mas você tem que entender que você tem um compressor aqui e você tem um sinal de áudio que entra nele por exemplo você vai colocar o compressor no seu baixo o seu baixo entrou no compressor ele é dividido em dois sinais um sinal aqui de cima é o detector ou detector o que ele faz? ele vai detectar os picos os volumes ele vai entender ele vai ele vai tirar uma foto ali do seu áudio e falar tem um pico aqui outro aqui baixinho ou tem um grandão aqui ele vai detectar e aí a gente tem o outro sinal que é o de baixo que é o atenuador é o sinal que vai trabalhar de verdade não sei se é essa palavra em português atenuador então o atenuador o detector é o cara que lê ele fala assim bom isso aqui está alto aqui e a gente tem o atenuador que é o cara que realmente vai trabalhar ele portanto obedece quem? ao detector o detector lê o negócio e fala para esse aqui diminuir esse pico aqui ah beleza vou diminuir então essa diminuição de um pico ou do sinal como um todo ela pode ter diversas qualidades diversas características como por exemplo eu tenho um pico eu vou pegar uma uma lousa aqui assim beleza está tortinho mas está beleza então o meu detector ele vai detectar isso aqui tudo aí eu quero por exemplo diminuir começar a diminuir aqui o meu threshold vai começar a atuar aqui ele atua dos dois lados juntos que é estéreo então eu vou falar assim é quanto vai diminuir eu quero saber quanto aqui que ele vai diminuir ó esses picos aqui ele vai diminuir daqui por exemplo até aqui até aqui daqui até aqui então quanto que ele vai diminuir é isso aqui é isso aqui então essa é uma das qualidades que o meu compressor ô rapaz o que aconteceu aqui que o compressor ó que legal tira essa propaganda aqui essa é uma das qualidades é o quanto agora a segunda velocidade qual a velocidade eu vou diminuir isso aqui na relação de tempo qual a velocidade que eu vou reduzir é claro que é em milissegundos mas qual a velocidade que eu vou reduzir esse pico aqui eu posso reduzir ele muito rápido ou eu posso reduzir ele devagarzinho se eu reduzir ele devagarzinho ele vai eu vou ter uma coisa mais ou menos assim isso aqui eu vou sacar fora ele vai ter uma redução mais devagar outra coisa quanto tempo leva para voltar ao normal porque eu diminui o volume e aí eu vou voltar ao normal então ele imagina que eu diminuir e volto ao normal eu posso diminuir e voltar rapidinho ou diminuir lentamente e voltar lentamente para o estado natural dele sem nenhum tipo de processamento eu tenho alguns compressores por exemplo LA2A que tem esses parâmetros todos fixos eu não tenho como controlar essa velocidade quanto eu não controlo ele tem os parâmetros fixos eu não tenho muito controle mesmo assim ele funciona é muito bom é top agora a maioria dos compressores eu vou ter esses esses controles sobre todos esses parâmetros aqui a velocidade de redução quanto vai reduzir quanto tempo demora para voltar ao normal de novo então tudo isso são os parâmetros e os conceitos que a gente vai utilizar quando a gente vai aplicar a compressão em um determinado elemento o principal parâmetro principal não os principais é o que vai ditar todo o resto é o threshold o que ele faz? basicamente é a função do detector ele vai detectar ele vai falar assim ó tá vendo esse cara aqui esse aqui é o threshold deixa eu colocar ele de outra cor vermelho ó esse carinha aqui cadê a porra da borracha maior vou fazer ele vermelhinho esse carinha aqui é o threshold ó por enquanto o meu threshold tá aqui não tá tendo compressão aqui? não tá não tá tendo nenhuma compressão então por mais que eu altere rate o ataque release todos os outros parâmetros não vai acontecer nada porque não tá tendo compressão o meu threshold não tá detectando o pico então eu começo a reduzir diminuir aqui puxar o meu threshold pra baixo e aí imagine que ele tá aqui agora ó aqui e aqui então toda essa parte aqui agora é a parte que vai ter a redução e essa parte aqui não tá acontecendo nada com essa parte aqui com essa parte aqui não tá acontecendo nada só tá acontecendo compressão aqui ó nessas duas regiões então esse é o threshold eu posso setar o meu threshold lá embaixo e comprimir demais deixar todo mundo apertado ou eu posso simplesmente deixar ele mais sutil e pegar só uns picos tudo depende do meu objetivo que a gente vai falar já já então esse é o threshold eu posso colocar ele aqui embaixo deixar comprimidão ou deixar somente pra pegar esses transientes aqui esses picos maravilha então esse é o threshold ele pega o nível ele significa o nível de amplitude que o compressor começa a agir então imagina que aqui tá sei lá menos menos 10 aqui aqui tá menos 20 aqui tá menos 10 opa cara tudo que passar de menos 10 ele vai pegar tudo que passar de aqui é o 0 sei lá se gráfico tá legal aqui sei lá nem seria aqui o 0 mas tudo bem mas tudo que passar de menos 10 ele vai pegar ou menos 5 ele tá dando esse zoom tudo que passar de menos 5 ele vai pegar então ele vai pegar tudo isso aqui ó vai pegar tudo isso aqui esse é o threshold e ele dita todo o resto como eu te falei se ele for se não for configurado abaixo do pico de amplitude os outros parâmetros não terão efeito se ele for configurado muito abaixo dos picos todo o sinal de áudio será afetado imagina que ele for que ele tá aqui o threshold aí todo mundo vai ser afetado não é muito legal às vezes também e aí a gente vem pro ratio o que que é o ratio esse parâmetro ele fala pro atenuador ou seja o cara que reduz o volume quão intensa será essa atenuação e ele trabalha em proporções 1 pra 1 2 pra 1 3 pra 1 4 pra 1 10 pra 1 e tem compressores que tem até o infinito pra 1 então 1 pra 1 ele fala o seguinte ó atenuador deixa eu te explicar uma coisa todo mundo que passar eu citei imagina que eu citei o meu threshold aqui em menos 5 ó meu threshold tá aqui agora eu vou falar assim pro meu pro meu atenuador todo mundo imagina que o ratio tá 1 pra 1 eu vou falar pro meu atenuador o cara que vai reduzir o volume todo mundo que passar de menos 5 eu tenho vários picos aqui tem uns que passam de menos 5 todo mundo que passar de menos 5 você vai reduzir ah então tá bom quanto que eu vou reduzir dessa galera que passar de menos 5 ó se tá 1 pra 1 você não vai reduzir nada a cada decibel que passar você vai deixar passar 1 ah então tá bom não vou fazer nada então eu vou ficar de boa não vou precisar trabalhar agora se essa redução tiver 2 pra 1 imagina que o ratio tá 2 pra 1 eu vou falar assim pro meu atenuador ó todo mundo que passar de menos 5 você vai arrancar metade beleza então ó passou de menos 5 você arranca metade então ó esse aqui saiu do menos 5 e veio até aqui por exemplo eu vou arrancar desse cara aqui metade essa parte aqui tchau arranquei metade dele esse aqui veio até aqui no menos 25 eu vou arrancar metade dele aqui essa parte aqui tchau e essa aqui eu vou arrancar só só metadinha disso aqui entendeu agora se for 4 pra 1 se essa compressão for 4 pra 1 a cada a cada decibel que passar ele vai deixar passar somente 25% em vez de 50% então 4 pra 1 ele vai deixar vai passar bem menos ele vai então você percebe que o compressor ele não ele não tira tudo ele tira o que o ratio me disser pra tirar agora tem o infinito pra 1 depende do compressor tem isso aí sim aí ele vai tirar tudo ele vai falar ó passou de menos 5 aqui caixão não vai sobrar nada isso aqui não vai sobrar pedra sobre pedra acabou não passa nada isso aqui é um tipo de compressão que já basicamente já nem é mais uma compressão é um limiter deixa eu encerrar o meu e-mail aqui porque ele não para então se eu tiver uma compressão muito agressiva ele vai você percebe que esses picos aqui eles vão ficar muito achatados isso pode causar até distorção isso pode deixar o seu áudio muito quadradão então tem gente que soca limiter em tudo e aí o que acontece eita moleque o que que acontece dá pra ir pra cá a mãozinha beleza o áudio fica muito quadrado fica zoado essa é a verdade então dá pra entender que eu não quero propaganda aqui dá pra entender beleza obrigado esse é o ratio tá então o ratio ele trabalha junto com o threshold por exemplo 1 para 1 sem compressão 2 para 1 uma compressão leve de 50% e aí assim por diante infinito para 1 já é um limiter já é basicamente um brick wall e aí a gente tem a gente tem outro parâmetro que é o ataque tá já entendi que o que passar de menos 5 aqui que é onde eu coloquei o meu threshold o que passar de menos 5 vai reduzir essa proporção aqui 4 para 1 agora com que velocidade que isso aqui vai ser reduzido ele não é reduzido o tempo todo assim de uma maneira linear não ele é reduzido com uma velocidade então essa velocidade por exemplo eu vou reduzir de uma maneira bem rápida eu vou pegar isso aqui já vou opa vou pegar aqui então eu vou reduzir esse pico aqui de uma maneira bem rápida vou pegar aqui vou fazer assim reduziu bem rapidinho o pico agora não vou reduzir de uma maneira lenta vou reduzir assim esse pico aqui a muito lento eu vou reduzir assim percebe como todos os parâmetros do compressor estão relacionados agora da mesma forma então que eu tenho vamos lá então o ataque e a velocidade de redução de ganho por exemplo eu tenho um kick se eu deixar o ataque rápido bem fechadinho ataque rápido eu vou ter uma redução rápida o que vai acontecer se eu tenho essa redução rápida aqui essa aqui isso aqui é um ataque rápido eu matei o pico não matei eu acabei com esse pico aqui ó redução rápida eu acabei com esse pico ó uma redução rápida nesse aqui rapidinho ó o que sobrou desse pico aqui não sobrou nada ó isso aqui eu taquei fora ó o que sobrou agora uma redução lenta um ataque lento percebe que sobra uma ponta do pico eu cortei um pedaço do pico mas sobrou uma ponta então eu posso usar isso aí começa a entrar a parada de verdade se eu tenho um ataque rápido por exemplo no meu kick ataque rápido ó volta aqui ataque rápido esse aqui eu matei o pico o que acontece se eu matar o transiente do meu kick ele vai ficar mais arredondado ele vai ficar menos punch ele vai ficar mais arredondado talvez com um pouco mais de corpo então tem kick que tem muito ataque as vezes você pega uma caixa que tem muito ataque transiente é muito expressivo você quer dar uma reduzida nesse transiente e aí você vai setar o seu compressor com um ataque rápido já um ataque lento ele vai ter o efeito contrário porque como a redução do ganho demora mais por mais que o ratio seja agressivo ele não vai reduzir muito o pico no máximo ele vai arredondar o transiente então ó olha aqui a compressão o ataque lento ó ele por mais que imagino que o meu threshold tá aqui ó por mais que independente do threshold a minha compressão lenta ó que ela vai fazer com o meu pico ela vai no máximo arrancar essa parte aqui fora mas ela vai deixar um pedaço do pico então ele vai deixar o meu kick com mais punch com mais ataque mais é atravessando a mix ele vai ficar mais às vezes você quer mais definição em um elemento às vezes você quer mais definição em um em um baixo por exemplo você quer evidenciar o transiente do baixo você vai deixar o ataque um pouco mais lento porque você não vai aqui cortar o ataque fora e aí depois como a gente vai fazer o make up game ainda esse ataque vai ficar mais expressivo ainda e aí a gente tem o release o release é o ataque ao contrário é quanto tempo que o sinal eu reduzi o sinal falei pro meu alternador você reduz até aqui e aí você vai voltar qual é a velocidade que você vai voltar ao normal essa velocidade é o release é o quão rápido o atenuador deixa de agir no sinal permitindo que ele retorne ao estado não processado como se fosse um ataque ao contrário então se eu tenho o release rápido a compressão ela acaba rapidamente dá um efeito mais pump então imagina que eu tenho um sinal de áudio aqui aí eu coloquei um ataque rápido ele ficou quadradinho aqui se eu coloco um release rápido aqui ele vai ficar quadradinho aqui então ele vai ficar bem bem preenchido assim quadradinho definido ele vai ficar muito definido se você quer um baixo bem conciso tight definido apertado você vai setar um ataque rápido um um ataque mais lento e um release mais rapidinho pra ele ficar bem ou talvez o ataque rápido depende agora se o release é lento ele acaba devagar é uma transição mais sutil a compressão diminui lentamente você vai querer isso aqui mais em pads por exemplo num synth mais longo ou se você estiver fazendo aqueles baixos que não são definidos são aqueles baixos longos assim um pad você vai querer esse tipo de compressão então release basicamente é o tempo que essa compressão aqui demora pra voltar até aqui então se eu tenho precisava apagar isso aqui mas já mostro na prática então release imagine só vou pegar um outro aqui eu vou setar o meu threshold 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 tá aqui agora eita porra threshold nossa threshold tá aqui agora ficou retinho esse beleza então tudo isso aqui vai receber compressão né tudo isso aqui vai receber compressão aqui é o zero né não tá muito proporcional mas tudo bem então ó ataque release ataque lento release agora ataque rápido release ataque rápido agora um ataque não ataque lento né agora um ataque rápido release mais lento então a gente vai moldando com ataque release e threshold como a gente vai querer esse áudio esse sinal e aí a gente tem o ni que é basicamente uma coisa que suaviza o ratio ele por exemplo esse 4 pra 1 aqui eu vou falar assim pro meu compressor ó é 4 pra 1 só que pega mais leve um pouco então um 4 pra 1 com o ni aberto ele vai parecer um 2 pra 1 ele dá uma suavizada fica menos quadrado você vai querer um ni aberto em pads um soft knee em pads por exemplo e um hard knee que é o quadradão em elementos mais percussivos ou talvez um baixão e aí vem os usos do compressor quando a gente utiliza o compressor tem alguns casos que eu preciso utilizar o compressor por exemplo consistência eu quero um sinal de áudio na música eletrônica quando a gente produz tudo dentro da doll você não precisa tanto assim de um compressor agora numa banda por exemplo já muito mais necessário porque você tem lá a bateria que não toca toda vez do mesmo jeito você quer às vezes ele dá uma batida bem devagarzinho no prato você quer dar uma reduzida nessa diferença do mais forte para o mais fraco ou sei lá um vocal que sumiu um pouco ele ficou mais baixinho num momento ele deu uma sumida você dá aquela reduzida na faixa dinâmica deixa mais consistente os volumes mais consistentes outra coisa controlar o pico às vezes você tem umas coisas que tem uns picos grandões um ataque o baterista bateu a baqueta sei lá ficou um ataque grande ou se tem um elemento que tem um ataque você quer dar uma reduzida no pico para aumentar o volume geral o RMS a percepção de volume geral do negócio sem aumentar os picos você pode usar também um compressor para isso ou para fazer um elemento se sobressair você tem um vocal você tem um synth que precisa se sobressair que é o elemento principal da sua música a melodia da sua música que você quer que ela se sobressaia ou a bateria você pode utilizar o compressor e aí uma das técnicas para isso é a compressão paralela não vou entrar em detalhes aqui você deixa de ser preguiçoso entra no Google e pergunta para o Google como faz compressão paralela e lá tem outra coisa que a gente pode fazer então que eu já falei você pode ou evidenciar o ataque de um elemento e aí para esse objetivo eu vou deixar um ataque um pouquinho mais lento e o release um pouquinho mais lento ou posso evidenciar ao contrário eu vou diminuir o ataque e evidenciar o corpo o sustain então eu vou deixar um ataque mais rápido e um release mais rápido deixar mais quadradão e o meio termo disso é o que você precisa aí para chegar onde você quer então isso aqui é o basicão dos compressores vou mostrar um pouquinho na prática agora por isso que eu estava ouvindo com o fone então sei lá tenho eu vou tentar abrir aqui deixa eu duplicar esse canal aqui para não ferrar com o meu canal de vez tem um baixo aqui deixa eu sem comparecer abre um osciloscópio stage cadê qual que é mesmo smart electronics dá para ver as três notas do baixo aqui deixa eu dar um freeze as três notas a do meia mais alta tem uns picos aqui ele está bem controladinho não tem uns picos muito grandes e aí eu vou pegar o meu compressor eu tenho o compressor do logic aqui então vou pegar colocar o threshold aqui esse aqui aqui zero 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 não está acontecendo nada por que que não está acontecendo nada porque o meu threshold não está pegando os picos então eu vou começar a puxar o meu threshold aqui você vai ver a agulha aqui começar a atuar deixa eu tirar esse sidechain aqui primeiro oh motherfucker por mais que eu puxe o threshold ele não funciona não tem redução nenhuma por que aqui está um para um então vou colocar em dois para um agora lembra que dois para um significa que a cada dois decibéis que passarem do meu threshold vai diminuir um vai diminuir cinquenta por cento vou deixar em dois aqui então agora vamos lá ó começou 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 a compressão olha como diminuiu o volume olha aqui como diminuiu aqui ó estava batendo na linha de cima uma compressão muito agressiva em todo o sinal agora ó você pode ver todo mundo achatado estou tendo uma compressão aqui uma redução de sei lá uns quase cinco db você percebe que os picos aqui deram uma sumida vou deixar uma compressão mais agressiva agora já começou a destruir o áudio muito agressivo deixar o nid desligado e agora vamos mexer com o ataque e o release então ó atacão fechado eu estou matando os picos matando muito olha os picos eu estou evidenciando mais o sustento pode ver que a nota fica mais sustentada vou abrir mais o ataque você vai ver os picos aparecendo olha os picos olha os picos e aí eu vou controlando no ouvido como que esse pico está legal para mim agora o release se eu deixar o release aqui ó 5k é muita coisa ele vai ficar pegando as próximas notas porque é muito tempo mas ele deu uma boa controlada no áudio mas está vendo aqui não respira ele não volta até o zero não dá tempo de retornar até o zero antes de começar a compressão da próxima nota então eu tenho que olha como está respirando agora está tudo achatado agora matando o ataque está matando o ataque está vendo o release está matando o ataque porque ele está pegando as próximas notas então eu quero um elemento mais percussivo eu tenho que dosar isso aqui está voltando até o zero agora dá para ouvir o ataque não está matando o ataque mais deixa um pouco mais agressivo matou demais olha a diferença que faz o ataque um pouco mais aberto 20 milissegundos pressão bem agressiva maravilha ele está batendo aqui está com limiter filha da mãe estragou toda a minha mas tudo bem ele está batendo quanto menos 14 e antes do compressor estava menos 9 então eu vou fazer o que eu vou dar uns 5 decibéis aqui de gain de make up gain que é o que reduziu eu vou compensar olha a diferença é claro que é sutil você não quer e aí eu coloco um sidechain para o kick gostei mais sem sidechain como ficou definidão junto com o kick eu quero sem mexer então é isso aí espero que você tenha curtido essa aula não deixa de se inscrever no canal não deixa de se inscrever no webinário que vai rolar se você estiver vendo a tempo se não azar o seu e tamo junto não deixa de se inscrever